Três pessoas envolvidas em um roubo no mês de fevereiro na Via Express em um estabelecimento comercial foram presas na manhã desta sexta-feira. Um roubo no início de fevereiro contra um estabelecimento comercial aqui em Araraquara. Imediatamente nós começamos a investigar o crime e identificamos as três pessoas que participaram desse crime. Dois maiores, um adolescente, representamos pela prisão dos maiores e pela apreensão do adolescente. Foi concedida essa prisão e hoje eles foram pegos. Eles já tinham passagem pela polícia? Sim, eles tinham passagens, mas não por roubo. O adolescente tem passagens também criminais pela vara da infância e os maiores já cometeram outros crimes. As investigações continuarão agora para saber se eles têm envolvimento em algum outro tipo de assalto ou roubo? Sim, todos os crimes, quando nós identificamos as pessoas, nós ampliamos essa investigação para ver se eles agiram em outras, fizeram outras vítimas. Quais serão os procedimentos agora? Os maiores vão ser encaminhados, eles estão presos temporariamente, eles vão ser encaminhados para Jabuticabal, pelo prazo de cinco dias e nós temos esse prazo para verificar, terminar as diligências nesse inquérito policial e ver a eventual participação deles em outros crimes. E o adolescente vai ser encaminhado pela Fundação Casa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto